Uma fotografia que é o seguinte, o caso Paulo Cupertino, ele tá foragido, não está? A gente tem a informação de que ele tem duas tatuagens. Uma mulher tatuada no ombro e a palavra marginal, na verdade é uma frase. Coloca essa foto que eu tô mandando pra você agora, Rogelinho, ó. Marginal. Só que ela continua. Marginal, sempre marginal. Marginal. Este homem, que está sendo procurado pela polícia, tem uma tatuagem escrita. Marginal, sempre marginal. Não é marginal Tietê, não. Essa foto é uma foto meramente ilustrativa, mas a pessoa que conhece o Paulo diz que é uma tatuagem semelhante a esta. Como se fosse uma vez marginal, sempre marginal. Não é marginal Pinheiros. Não, não. Ando sempre na marginal Tietê, não. É marginal, sempre marginal. O que é marginal, Lombardo? Antigamente a gente usava muito esse termo. Exatamente. Marginal é como se fosse bandido, sempre bandido. É um sujeito que saiu fora do rumo certo e caiu pro rumo errado. Está à margem da lei. Completamente. A atenção. E pelo histórico, ele já está fora da lei já faz tempo. Tem registros policiais desde 1993. A família dele não gosta, fica brava, porque dizendo que ele não é nada disso. Eu conversei com algumas pessoas da família dele. Coloca a foto do Paulo Cupertino, o homem mais procurado pela polícia de São Paulo. Me dá as fotos. Olha como é que ele está hoje. E aí, é interessante porque se você bate o olho e fica na dúvida, aí você olha no braço, tem uma tatuagem semelhante a esta. Quero deixar claro, tá? Eu mandei essa foto pra uma pessoa que conhece o Paulo e disse, Gotino, é assim mesmo, mas está escrito marginal, sempre marginal. Olha o que o cara tem escrito. E aí, deixa eu só passar uma outra informação pra você. Ele tem duas tatuagens. Essa marginal, sempre marginal, no antebraço esquerdo. E ele tem a outra tatuagem no ombro direito, atrás do ombro. É uma mulher desenhada no ombro direito. Ombro direito, aqui atrás, nas costas já, mas na altura do ombro. E aqui, no antebraço esquerdo. Será que esse rosto, será que é uma das mulheres dele? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Deve ter levado a foto e eu quero essa foto aqui, tatua aqui. Essa não vai ser fácil de encontrar, de verificar. Mas a do braço dá pra saber, né, Gotino?